Telespectadores ligados no programa ao vivo Balança Codó fazem constantemente reclamações, na grande maioria delas, cobrando a atual gestão. Vamos conferir mais uma dessas que acontece no bairro São Francisco. Segundo os moradores, o problema por aqui já acontece há mais de três meses e que a gestão municipal já tem conhecimento do problema. E o pior é que, sem ter o benefício, eles ainda pagam pelo que não usam. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui agora na rua Rio de Janeiro, bem na entrada da rua Parque Eldorado, no bairro São Francisco. Tem sido motivo de bastante preocupação para os moradores aqui do local. Estou virando agora aqui a câmera para você ter uma ideia. Esse aqui é o verdadeiro motivo da reclamação dos moradores aqui, porque não tem iluminação pública. E eles têm pago essa taxa de iluminação pública mensalmente na sua conta de energia, mas infelizmente eles não têm, né, na prática, essa iluminação pública aqui na rua Parque Eldorado, no bairro São Francisco, viu, Geruã? Durante o dia, né, como a gente vai mostrar agora para você, é mil maravilhas. Olha só, essa aqui que é a rua, né, a gente pode observar a fundo lá atrás, que a gente mostrou já para vocês, são mais ou menos seis portes, seis a cinco portes aqui. E a iluminação realmente é complicada aqui no local. Durante o dia é assim, ó, é bacana, é tranquilo, os moradores ficam com mais segurança aqui no local. Mas à noite, a situação fica literalmente preta aqui no local. Totalmente às escuras, moradores temem assaltos e pedem para a Secretaria de Iluminação Pública a solução no local. Rua Parque Eldorado, no bairro São Francisco. A gente está vendo agora esse foco de luz ali, é um dos moradores que colocaram. A mais à frente, como a gente pode observar, a escuridão total é a entrada da rua Rio de Janeiro, que também está às escuras. E aí a gente vai dar um grau aqui, ó. Tá certo? A gente está mostrando que o restante da rua do Parque Eldorado, tá certo? Próximo aqui à LRS Marmoraria. Toda a rua do Parque Eldorado sem iluminação, como nós podemos mostrar. É para você nas imagens, viu, Gerardo? E a população realmente reclamando muito dessa situação, falta de iluminação pública no bairro São Francisco. Isso é apenas um dos problemas, né? O qual o governo municipal não tem realmente olhado aí com carinho por parte da população. Os moradores de algumas residências que querem uma rua mais clara têm que colocar do próprio bolso. Mas são seis postos, incluindo bem da entrada da rua Rio de Janeiro para a entrada da rua Parque Eldorado, todos os postos estão sem iluminação. Segundo os moradores, isso desde dezembro. Ele já tem entrado em contato com o pessoal da iluminação pública, mas até agora nada foi feito aqui no local. E a escuridão é total, como nós podemos mostrar agora para você. A claridade aqui é com o auxílio desta luz e também do celular. Nós estamos aqui com uma das moradoras que fica bem em frente aqui, um desses postos aqui na rua Parque Eldorado. Está com quanto tempo a situação aqui para vocês? Desde dezembro que está decidido. Desde dezembro? É, porque eles vieram aqui, só olharam aí e não botaram nada. Não falaram também? Não falaram nada. Aí enquanto isso você fica na escuridão total? Na escuridão total aqui. Se quiser ter um pouco de privacidade à noite, só se for dedicada? É, só se for dedicada. Quando dá sete horas, quando eu estou saindo, não tem algum sol. Aí para ter um pouco de luz, claridade, só se colocar uma lâmpada na porta também, né? É. A senhora como moradora, qual o pedido que a senhora faz? Já há tanto tempo sem energia aqui na sua rua. Eu prefiro sim a escolar chá, né? Porque a gente atribua. Você sabe desse lado aí não tem nem caixa. É só mais... É um perigo, né? Fizeram aqui, mas nada fizeram. Nada fizeram. Vou puxar a imagem lá para a gente dar uma olhada, ó. Olha lá. Pode ver que tem lâmpada, mas infelizmente não funciona. Esse aqui é o poste bem no final da rua Parque Eldorado. Isso são cinco a seis postes desta forma, né? A rua totalmente às escuras. Nós podemos mostrar e observar que realmente a denúncia dos moradores faz sentido aqui neste local. A preferência é mais para os postes aí. A escuridão é total aqui na rua Parque Eldorado. Olha, para você ter uma ideia, a gente vai pedir agora que o morador apague a luz bem em frente à sua casa para você ter uma ideia de como é que fica realmente toda a rua aqui do Parque Eldorado no bairro São Francisco. Reclamação dos moradores. Pague aí para a gente. Vou sair da tela. Olha só como é que fica, ó. Está entendendo? Isso aqui é o auxílio da luz do nosso celular para você ter uma ideia. Então são cinco a seis postes aqui nesta rua que encontram-se desta forma aqui. Sem falar também que a falta de energia é constante aqui no local. Ninguém tem feito nada. O pessoal da iluminação pública tem que andar aqui no local para fazer aí a remoção dessas lâmpadas para repor e colocar umas lâmpadas novas para funcionar novamente. Ele pode ligar lá para a gente. Então as pessoas estão fazendo isso. Colocando umas lâmpadas em frente da cara para poder ter a iluminação em frente à sua residência. Esta é a real situação, viu, Geruano?